Em frente em Campos do Jordão Olha, bem-vindo a Campos do Jordão Isso Aí você tá filmando pra gente aí Estamos na companhia do São Paulino, da Itla, do meu filho Dudu e do Lendo Estamos em Campos do Jordão Aí, olha lá Lendo Aí pessoal, um pouco de Campos do Jordão A gente vai andar de bondinho Conhecer, conhecer não, a gente já conhece O São Paulino já conhece Caí Filajá Então, vamos aventurar aqui em Campos do Jordão Eu até passei de bondinho também Olha aí galera, no Capivari aí, olha Estamos chegando no Capivari já? Capivari Estamos chegando no Capivari, é nóis E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus Sabe onde que eu estou? Estou em Campos do Jordão Vou mostrar pra vocês a minha galera que tá aqui em Campos do Jordão Vem passear, conhecer, a gente vai se deter, vou andar de bondinho ainda Olha a galera que tá comigo aí Participar do passeio Lendo Lendo Charles Dudu São Paulino E a Ita lá, vai falar um pouquinho pra nós sobre Campos do Jordão É verdade E você falou uma coisa interessante É verdade que a cidade, Campos do Jordão é mais alto do Brasil, é isso? Verdade, é a cidade mais alta do Brasil É mesmo? É 6.128 metros de altitude Fala de novo, ninguém ouviu ainda? 6.128 metros de altitude Então nós estamos 6.128 metros De altura, nesse momento, eu estou quase perto do céu Quatro perto Caramba, tá vendo aí? E hoje a gente vai ver se a gente consegue passar a noite nesse hotel aqui, ó Passar a noite nesse hotel? Estou se ganhando a Mega Sena então O São Paulino Fala do lanche Você tem o lanche lá no Cerejeiro São José São Paulino, lá no Jardim Cerejeiro 20 anos de tradição Preço bom, comida boa Atendimento maravilhoso Lanche bom, né? Lanche bom É, é? Olha, eu já comi o lanche lá já O Dudu já comeu Lendo Aí, outro lugar Pessoal, estamos aqui com o Jordão Vamos Nós estamos no Capivari Capivari, chegando no Capivari Chegando o Capivari O carro estacionou ali na frente Tá, gente Se inscreve no canal que não é inscrito ainda Vou filmar Voltando no assunto do lanche O São Paulino já vendeu mais de um milhão de lanches E você tem mais de 20 anos já de lanche ali no Cerejeira, né? 20 anos 20 anos? Rapaz, tem bastante freguesia já, né? Bastante freguesia Aí sim Olha lá o Lendo lá na frente Tá treta, tá correndo Olha lá, Charles Olha o Lendo correndo Pessoal, depois eu continuo mostrando mais vídeo aí Olha aí, pessoal Olha só que lugar da hora Aqui em Campo de Jordão Olha aí, ó Olha aí que visão legal Aqui é um comércio Aqui Espinasse Ali Olha o bondinho ali Olha o bondinho Levar a galera pra andar Olha lá Eita, nós Mundão sem fronteira Vamos, pessoal Ó, roteiro do trenzinhos Vem, você vai vai que ele tá Cair no trem de greve É Nossa, gente, tá bem no canso Vai ser um bom Olha aí Galera andar de trenzinho Trem, ó É trem É trem Esse aqui A minha trem A gente vai Vamos voltar na cidade E volta Esse nosso que é legal A gente vai em vários Pelo turístico da cidade Vamos ver Vamos na casueira Ou nas mansões Com padrão europeu Hotéis em formato de castelo Sai daqui 12h30 Volta aqui, ó Sai daqui 12h30 A gente volta lá Pás 4h Legal Dá 40 ou 5% Tá legal É, altíssimo A gente vai fazer ele balonir Eu acho que esse aqui é mais interessante, DJ É, pode ser, gente Pode descer aí Pra fazer os vídeos aí Roteiro do trenzinho Tem fábrica de chocolate Tem produção de chocolate Queijo Tá bom Pode ser nesse, né, amor Tá bom É, DJ Pelo que ele tá falando aí Não, pode falar Pode falar O que ele tá falando aí O trenzinho da Maria Fumaça Vai só até lá na rua Bom, pessoal O trenzinho elétrico Que nós estamos querendo ir Ele vai até no portal e volta Agora esse trenzinho aqui Do carro caminhão Ele vai a mais lugares turísticos Aqui em Campo Jordão Então a gente opinou Andar nesse aqui agora Beleza Nesse aqui E ainda não retirou o ingresso E ainda não retirou o ingresso O que ele vai até já T observe Tchau Tchau Tchau